É, o Caio Mendes vai cruzar, cruzou, desvio do peito, virou a jogada, pra trás vem o chuteu, desvio, pênalti! Penalidade máxima para o Real Brasília! Também confirmar se foi pênalti ou não, Luciano Benevides foi no braço do Badiuga. Braço entreaberto, chute a gol, a famosa ação de bloqueio. Aliás, Badiuga não, desculpa, foi do 23, o João Torres. Do João Torres, mais uma do João Torres aí, o faltoso, o amarelado no segundo tempo. Partiu o Luquinha pra cobrança, tá lá! Gol! Do Real Brasília! Luquinha, camisa 21! Bateu bem o perote-bola, do lado do goleiro, do outro! Abre a lata do Samambaia aqui, no estádio Ciro Machado! Luquinhas coloca na rede, um para o Real Brasília, zero para o Samambaia! Controle total ali do movimento, né, que houve ali uma tentativa de crise ali, vai lá. Lá vem o contra-ataque do Real Brasília, Luquinha aqui pela esquerda, cruzou, Dara vai pintar o segundo! Gol! Gol! No Real Brasília! João Eric, camisa 19! Uma jogada espetacular aqui pela esquerda! Chegou no João Eric, faz, João Eric, faz e me abraça e não tem jeito! Bola no fundo da rede! Amplie o marcador, a equipe do Real Brasília agora! João Eric colocou na rede, dois para o Real Brasília, zero para o Samambaia!